Olá, eu sou o biólogo Henrique e no Fala Bicho Fala Planta de hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa fruta aqui maravilhosa, gostosa pra caramba e a árvore que a produz que é chamada grumichama, é muito delícia, fantástica, mostra comigo um caroço, peguei, olha só pessoal, aqui tá a fruta, tá vendo, tá aqui a frutinha dela, parece uma cereja, ela parece muito uma cereja, tá vendo, tá aqui, olha que fruta bonita, olha essa aqui igualzinha uma cereja, igualzinho uma cereja, olha que lindo, e dá muito, tá vendo, tá cheio aqui, tem até uma casa de marimbondo ali, agora eu tô entendendo porque que tá cheio, tá cheio porque tem uma casa de marimbondo bem aqui, provavelmente tá afastando o pessoal aí que vem aqui comer, né, então vamos lá, é uma fruta, é uma fruta fabulosa, tá, é um sabor muito, muito, muito saboroso, parece realmente uma cereja, eu costumo olhar, eu tenho alguns grupos do Facebook que trabalham com plantas, etc, identificação, sempre tem alguém pedindo pra identificar essa fruta porque viu na mata e não sabe que fruta é, o pessoal não sabe o que tá perdendo, mas é uma fruta deliciosa, essa fruta tem o nome científico de Eugênia Brasiliensis, é uma fruta do grupo das mirtácias, tá, é da família das mirtácias, então é só você lembrar que mirtácia é goiaba, é jabuticaba, é o grumichama, o eucalipto, inclusive o grumichama tem um sabor muito parecido com a jabuticaba, ele lembra bastante, é uma árvore muito comum na Mata Atlântica, desde a Bahia, a Santa Catarina, tá ok, é muito comum, mas é de pouco valor comercial, primeiro porque as pessoas não, não têm muita ideia, na verdade eu acho que hoje existe uma corrente forte pra redescoberta dessas plantas nativas e talvez até da sua industrialização, porque essa aqui seria uma planta de fácil industrialização, a casca ela é uma casca bastante interessante, então daria pra comercializar, o único problema é que ela madura muito rápido no pé, então você chega aqui num dia tá tudo madurinho e no outro dia tá tudo no chão, então ela teria que ser selecionada ao longo das décadas, né, qual a melhor seria pro cultivo, frutas maiores, enfim, isso é um programa que no Brasil a Embrapa faz muito bem, mas a gente ainda tem muita fruta no Brasil pra ser descoberta e aí a gente tem que trabalhar nisso, tá, é uma madeira muito interessante, vamos dar uma olhada nessa madeira aqui, ó, é uma árvore que descasca, né, aliás, as mirtáceas tem essa mania, né, descascar o caule, tá vendo, tem esse aspecto de velho aqui, tem muitas epífitas nela, mas ela tá numa região que tem uma pluviosidade muito grande, ou seja, chove muito, tem uma quantidade de líquens, aqui tem líquens, tem briófitas, tem samambaias, tem bromélias em cima dela, tem um monte de epífitas, tá, é uma madeira de lei, então, infelizmente também é utilizada nas construções, né, mas é uma planta que tá sendo redescoberta e que as suas frutas são maravilhosas, então se você achou uma dessas por aí, pode cair dentro porque é fabulosa, tá, como todas as mirtáceas, como pelo menos a maioria das mirtáceas, as frutas são aquelas frutas que prendem um pouquinho o intestino, tá, quem já comeu jabuticaba pra caramba sabe o que pode acontecer no dia seguinte, beleza, se eu não me engano só o jambo é uma mirtácea que solta um pouco o intestino, mas a maioria prende, isso tem relação com a quebra da dormência das sementes, tá, aqui tá uma sementezinha dela, são três mais ou menos, tá, o que é a quebra da dormência? É quando você, quando você germina na semente, então tem sementes, por exemplo, como a semente da grama, que é preciso passar o fogo em cima pra germinar, tem outras sementes que tem que passar por um trato digestório pra germinar, então isso tudo tem relação com as sementes e as mirtáceas costumam prender um pouco o intestino aí, o pessoal tem que tomar óleo de risco, não tem mosquito pra caramba aqui. Como eu falo nos vídeos, eu sou zoólogo, tá, mas eu me interesso muito pelas plantas e no seu ecossistema, então não vai ser toda planta que vai aparecendo fala bicho fala planta, mas sim as plantas que tem um aspecto comercial, histórico, um aspecto ecológico e que eu tenho algum conhecimento, porque como eu disse, eu sou zoólogo e não botânico, mas eu gosto muito das plantas. Então com vocês fica aí a mirtácea, essa frutinha maravilhosa que eu vou comer e é muito, 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 muito saborosa, beleza? Fala bicho, fala planta, fica por aí com vocês, o grupo me chama, tchau galera!